E é aí que vai começar a brincadeira O material chegando Vamos fazer a montagem Dessa cobertura Barracão de mil metros quadrados Parte de concreto pré-moldado Já está todo em um local Só realmente fazer a estrutura metálica E a cobertura termoacústica Estamos erguendo a primeira tesoura pessoal Porém, nossa obra é toda parafusada As esperinhas todas parafusadas Mas a espera que tem no concreto É só uma chapa lá em cima do concreto Então a gente precisa soldar O pessoal já está lá posicionado Com cinto de segurança A parede solda Então a gente leva a tesoura lá E solda essa primeira fase A base da tesoura O restante vai ser tudo parafusado Já está lá no lugar É um trabalho bem rápido na verdade Você encaixou ali Já parafusa Já solda E já parte para a outra E depois vem fazendo os acabamentos Colocando o tirante Colocando a interçamento Travamento E o agulhamento Aí posteriormente a cobertura Aí quer contar com o risco Claro